Meu Deus do céu, que aguaria E olha aí Ai, tu é louco, cara O caminhão tá parecendo um barranco, velho Que sujeira, é? E o pior é que não para de chover Tá chovendo cada vez mais Fernão Dias é show, né? Ah, Fernão Dias Ai, ai, ai Tu é louco Tá meio estufadinho, tá? Cê tá doida Ai, que dó dessa roda Cê tá doida Ah, estamos aí chegando em Três Corações, Minas Gerais Quem conhece não esquece jamais Fazia uma cara que eu não vinha pra cá Três anos já quase Se não fazia três anos, tá beirando os três anos Tu é louco Meu sentineleiro fica bonito, mas também olha O cara andar com o chinelo dentro do caminhão Dia de chuva ainda Vira uma nojeira Ai, ai, ai Tô mortinho, mortinho, mortinho Meando Meando Na arte E lá o Senhor mais Ai, ai, ai Socorro Ah, não sei se vamos deitadinho Não, acho que não Deitado aí eu não vou querer sair mais daqui Aí não dá boa Ah, estamos aí Em busca do Pernambuco Pernambuco, tá? Longe ainda, filho Longe, longe, longe Vocês não tem noção do quanto que tá longe Ah, você tá doido Mas vamos se botar, né? Que os guris não tem preguiça Eu não sei o que que deu com esse caminhão Porque ele tá Ele perdeu a força Desgraça Daí no fim eu parei aqui achando que ia ter alguma elétrica Alguma coisa Não tem é nada Eu acho que ele tá ficando a ventoinha ligada junto Eu não sei se tem a ver Mas eu acho que tem O caminhão perdeu a força E se não me engano Parece que tem Tá com a mangueira de torco no furado também Porque tá meio que assoprando Só que não tem uma alavanca pra vascular a cabina Nem vou me envolver Vou indo bem de boazinha Sem pressa nenhuma 75 por hora Trancando todo mundo Quem tá fazendo raiva é eu agora E os outros De trancar os outros Não tamo muito leve Tô com 10 mil quilos Mas leve tá, né, mãe? 10 mil quilos dá o baú só, né? Quase Ai, ai, ai Batei o GBN perdido lá, meu patrão Lá em GBN eu tenho que achar um lugar pra arrumar esse rádio, cara Vou botar a antena em coisarada Que o patrão liberou já Pra me botar a antena Instalar o rádio certinho Mas eu não acho o lugar agora Que desgrama Vamos se botar mais um pouquinho O tal do Pernambuco tá longe ainda Ok, ok Você tá doido Aí, agora dá uma base na estrada pra vocês verem, ó Aí, ó, vermelho Levar isso aqui com uma chuvinha, meu amigo do céu É um prato cheio pra pintar o caminhão Você tá doido Temos aqui no Igarapé aqui Começar a descer essa rinha do Igarapé Daqui pra ali o BH Chegar a 0.40 depois A 1.35 e marcha, né Nossa senhora do céu Queria ver se eu chegava em Montes Claros até de noite Não sei como é que tá pra passar Salinas Não sei se tá Se tão roubando muito ou não Creio meu que não Entender da hora que eu chegar no Montes Claros Eu vou me botar Não vou esperar amanhã cedo pra ir Vou adiantar meu lado Amanhã cedo Eu queria tá lá no Feira de Santana, quase Daí da noite Amanhã é o dia trans, amanhã é a quarta É Daí da noite De noite Madrugada, amanhã cedo pra quinta Já tá chegando lá no Souza, lá no Pernambuco Não sei se eu vou pelo Ibó Ou se eu vou pelo Paulo Afonso Mas tanto tempo que eu não venho pra cá Aqui, olha, faz uns 3 anos que eu não venho pra cá Então não sei de nada como é que tá Se tá bom pra andar ou se não tá Vou me informar com o povo Pra ver qual é que é Se tá sossegado pra passar o Ibó lá Porque daí eu vou por lá Eu levou a Salgueiro por lá E aí é Mais perto Se ir por Paulo Afonso E tem que fazer uma volta do campo Cê tá doido Mas é isso aí, ó Agora são exatamente Meio dia Um ponto Qual o fita desse caminho Chegar no Trevão lá Almoçado, certo? Depois se jogar Ah não, 3, 5 Cê tá doido Cê tá doido Meus amigos Olha, faz um Meu Deus do céu Me lembro quando eu entrei aqui no Trevinho Que é a primeira vez Com o carlinho do Ben do Bordozinho Carregadinho de arroz Parceiro que era um rato Com 15 entregas pra fazer Tu é louco, né cara Isso faz 4 anos atrás Quase 5 anos atrás Meu Deus do céu Fazia uma carga Que eu não passava aqui O famoso Trevão Trevão da 040 Sentido Monte Claro Montes Claros BR-135 300km de pura adrenalina Antigamente não tinha pedágio Agora tem 5 pedágio aqui Pelo menos agora A rodovia tá um pouquinho Melhor do que era Cê tá doido Vamos ver, né Tem uns 3 anos Que eu não passo aqui, né Vamos ver Como é que vai ser Parei aqui no posto Ali daí Pra arrumar minhas marias Que tinha A chavezinha ali Tinha entrado em curto Daí tava Não tava funcionando Daí parei ali Pra trocar E agora Vamos dar Agora é 4 e meia Sério tem umas 8 horas 9 horas da noite Eu tô lá em Montes Claros Tomar um banho Comer E arrochar pra ver se até meio dia Eu tô em Já tô vendo se até meio dia Mais ou menos Eu estejo lá em Feira de Santana E aí com a mistério É noite E madrugadinha Eu estejo lá no No Souza Lá Pernambuco É chão, hein Tem chão Nossa Só de pensar que tem que passar aquele bó Lá, olha Chega a arrepiar Tu é doido Se Deus quiser vai dar tudo certo Só marcha no progresso Você tá doido É pra vocês verem como as coisas mudaram Faz tanto tempo que não passa aqui Que eles já estão até duplicando a pista Fazendo outra aqui do lado Você tá doido? A 135 vai ficar chique demais Olha Só não dá pra acreditar num troço desse aqui Olha lá o baúzinho lá Só ele na frente Oh, Deus Deixa andar esse baúzinho Por favor Tá, tá, tá Atrapalhando os guris Tá atrapalhando o trânsito Será que não vê que tá atrapalhando? O fluxo Olha lá Tá 20 por hora, cara Não, não dá pra acreditar Daí lá tem uma subida do cão Em vez de deixar correr pra subir a embalada Não Fica freando Daí bota a primeirinha pra subir a lomba lá Ninguém consegue ultrapassar ninguém Fica nessa fila do cão E eu tô ficando nervoso Você tá doido? Tem uns troços assim que não tem lógica Não tem, né? Suba louco, cara Em vez de ter deixado embalar pra subir no embalão aqui, ó Desceu freando, ó Daí agora, ó Para tudo, ó Aí, aí Ó, ó, ó O cara perde todo embalo Daí o cara tem que arrancar Deu com o zero Gastam diesel pra caramba Porque perde tudo embalo Tem uns troços assim que não Que não dá pra acreditar Que não tem lógica Não tem cabimento Você tá doido Olha a cor dessas cordas Meu Deus do céu Olha o tênis Olha tudo Cê tá doido Abadona eu lavei Abadona e o amareamento Tá ok, ó Cê tá doido Tô no quarto chegando saldinhos aqui Peraí pra jogar uma guia no Parabisa Eu não vou lavar essas rodas agora Eu vou lavar só as rodas E não lavar os corpinhos Não lavar os tempos Não adianta Tá muito sujo Vou perder muito tempo Só pra lavar amanhã Olha só Tá feio de medo o bagulho Cê tá doido O bagulho tava meio Isso aí vai dar um trabalhão pra lavar a caia E o pior se não lavar meio já Mancha tudo só E o tanque Fica tudo amarelado Ai 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 Eu já lavei abadona daí Por causa disso Não abadona ia ficar tudo amarelado Assim ia ficar zerinha Tua louca Lá onde eu vou abastecer lá no Tatinho Acho que é O filhinho falou que tem lavação 120 filas Eu vou pagar pra lavar Tá muito sujo Não adianta eu me envolver Tua louca Parece um balanço Tua louca Tua louca Tua louca Tua louca Tua louca